Gente, rapidinho, antes de começar o vídeo, eu quero mostrar uma novidade do YouTube para vocês. Basta você rolar essa barra inferior aqui e você vai achar o TENX ou Valeu Demais, que é um valor que você pode doar, são valores pequenos, gente, mas se o meu trabalho te ajuda de alguma forma, se você de alguma forma gosta aqui dos vídeos do canal, são valores pequenos que você pode doar para o investimento do nosso canal Odonto e Fitness. O Brasil vai usar na Copa a nossa amarelinha cheia de detalhes lindos, gente. Essa camisa está um absurdo de bonita. E quem vai mostrar os detalhes é um dos craques que devem brilhar no Mundial. E olha que o cara foi lá até no Pantanal, Dona Bárbara, para ver de perto o que serviu de inspiração para a nossa farda na Copa. Ah, linda, né? Maravilhosa. A maior bonita do mundo. É aquela cor da presença mesmo. Aqui tem a bandeirinha, né? No Brasil. Aqui. Junto com o Cláudio Cláudio Cláudio. Você está vendo agora no Esporte Espetacular, com exclusividade em primeira mão, a camisa que a seleção brasileira vai usar na Copa do Mundo de futebol. Eu acho que não tem coisa melhor do mundo que vestir a camisa da seleção brasileira. Essa aqui que bota medo nos adversários. Agora está vindo a Copa do Mundo. Dá aquele friozinho na barriga, né? Enquanto o tempo vai passando, a gente fica imaginando que está chegando a hora, está chegando a hora da convocação. E o Richardson é forte candidato a ocupar uma das cobiçadíssimas 26 vagas do time que vai disputar o Hexa no Catar. Pela seleção, ele esteve sob o comando do Tite em 36 jogos e foi titular em 22 dessas partidas, marcando 14 gols. Gol! Richardson! Faz 20 anos aí que a gente não conquista nessa taça e é o nosso sonho. Aqui é o meu despertador, né? Para ir treinar e aí quando eu acordo eu já olho para o celular, então está lá a tela lá da Copa do Mundo. Atacante de personalidade, no campo, na rede, Richardson usa os perfis dele nas redes sociais para defender causas humanitárias. Acho que vem da minha infância, da minha essência também, da minha família, de ajudar o próximo. Eu sou o Richardson, o combo da seleção, então eu carrego uma responsabilidade muito grande. E quando eu tenho uma voz ativa assim nas minhas causas sociais, muitas pessoas olham pelo lado bom.